Na cara! O que é o cara do solto a frente? O que é o cara do solto a frente? Se mete na vida, tá? Se mete na vida! Eu tô sem o processo! Eu tô sem o processo! É o que é a gente! Se mete na vida! Se mete na vida! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já tá com o seu lado? Só mais uma jogada. Vai aqui, ó. Vai lá, o pai! Eu vou te pegar. Vai, vai! Vai, vai, vai! Obrigado! Bravo! Arquita! Cara! Cara!